O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do programa Terra Legal, entregou hoje 40 títulos de terra na faixa de fronteira de São Francisco do Guaporé, no sul de Rondônia. Os técnicos do MDA também iniciaram neste sábado os trabalhos de medição e descrição de áreas públicas federais, assentamentos e perímetro urbano em Apuí, no sul do estado do Amazonas. De acordo com a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, os títulos entregues hoje levam segurança jurídica e cidadania para quem mora na faixa de fronteira.